Jesus é direito A Bíblia é um nomezinho Morava numa casa Agora, na casa, na casa E eu morro, a vida era a conta Onde o homenzinho A Bíblia encontrou Que tudo era a conta Jesus é direito Tira o pé E eu morro, a vida era a conta Onde o homenzinho A CIDADE NOINES Litira o pé Eu morro, a vida era a conta Jesus é direito Música 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 Vem atrás de Jesus, vem a energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Corre pra cá, corre pra cá Vem atrás de Jesus, vem a energia pra gastar Corre pra cá, corre pra cá E joga a dor, ó Não joga a minha filha, meu caro Eu sei porque eu não vejo a luz do dia Tô tentando secundar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mas não ouviu a sua voz Quando aquela pedra renudeu Depois de quatro dias ele recomeou Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolta minha letra Me chama pelo nome Muda minha história Me chama os meus sonhos Transforma minha vida Me vai no milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Que ressuscita-me E eu preciso de um milagre Eu sou a minha vida Meu estragos Eu sei porque eu não vejo a luz do dia Só tentando secundar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra renudeu Quando aquela pedra renudeu Você foi de quatro dias ele recomeou Eu se tentei É trilão Que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Que ressuscita-me Quando aquela pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Eu sou a minha filha, a minha filha, e com a minha filha, e com a minha filha, e sou a palavra, eu sou o Senhor. Eu sou a minha filha, a minha filha, e com a minha filha, e com a minha filha, e com a minha filha, eu sou o Senhor. Amém. 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 Vamos anunciar isso Todos os dias Você vai falar isso quando você chegar dentro da sua casa Quando você estiver no seu vizinho Quando você estiver no seu trabalho Quando você estiver no hospital Quando você estiver na farmácia Quando você estiver pegando aquele Uber Quando você estiver no posto de gasolina Na sua escola, na faculdade Onde você estiver Declare que só Jesus Tem poder com a sua fala Feliz, perdido e plantada E dentro da voz E dentro da alegria Feliz, perdido e plantada Todo mundo está subindo E dentro da voz 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 Mas eu pensei Eu pensei Pra me abrir Esta nação Eu penso em подës Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti Você Conference de Minas》 Eu penso em ti Eu penso em ti Eu penso em ti Você também pode medir Eu penso em ti Encontrará Mas eu perdi O que eu perdi A minha vida Está na joão O que eu perdi O que eu perdi O que eu perdi A minha vida Está na joão Está na joão O que eu perdi O que eu perdi Mais uma vez, diga a história das mãos dele Está na joão O que eu perdi O que eu perdi O que eu perdi de Deus, mas que Ele te ama, e que Ele tem prazer em derramar o favor dEle sobre a tua vida, amém, saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus não faz diferença nenhuma, porque até o diabo sabe disso, amém, é importante que a gente saiba que Jesus pode me curar, que Jesus pode me salvar, eu estou falando para cada um de vocês, que Ele pode te curar, se você deseja que esse Jesus guie teus passos, guarde a tua vida, te guie, te dirija, que coloque os anjos dele ao teu redor, para te guardar e proteger, para que você possa receber também a vitória da vida eterna nessa noite, se você deseja isso, estende a tua mão aí que eu quero orar por você, glória a Deus, glória a Deus, cada um de vocês que está com a mão estendida, está dizendo pra ele, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador, eu quero a vida eterna que tu tens pra mim, esse reino de Deus, esse reino que tu veio aqui manifestar, eu quero estar dentro dele, glória a Deus por cada um de vocês, deixa eu fazer uma oração por vocês, fica com a mão estendida, pai no nome de Jesus, a cada um desses, pai, que está tomando essa decisão e dizendo, Senhor, cuida de mim, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, rasga, Senhor, aquele livro que estava sendo escrito, onde eu estava afastado de ti, não te conhecia, mas agora eu te conheço de uma maneira diferente e eu sei que tu és o filho de Deus, que tu tens poder e autoridade pra governar, pra conduzir a minha vida e me dar a vida eterna, Senhor, eu desejo isso e quero permanecer, Senhor, na tua presença, coloca teus anjos pra me guardar, Senhor, e isso é o que está te dizendo cada um desses, meu pai, em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, joga fora todo o pecado, perdoa, Senhor, todo o pecado dessas vidas que estão aqui, meu Deus, joga fora, joga fora no mar do esquecimento, escreve uma nova história a partir dessa noite, começa a escrever essa nova história, receba-os como teus filhos, eles agora fazem parte do teu reino, são teu povo, Senhor, fazem parte do teu exército, guarda, cuida e protege a vida de cada um deles, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, queridos, essa noite está acontecendo, por quê? O que acontece, qual o motivo dessa, hein? Amém, Deus permitiu, mas Ele permitiu e usa pessoas, isso, eu queria orar pela cidade de Poço Verde. Vamos lá. Vamos lá. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, teus filhos e teus filhos. Que abençoe, se livros e teus filhos. Que abençoe, te derrame até mim, gerações da família e teus filhos. Que abençoe, Deus, Deus, Deus. Essa força levanta suas mãos, levanta sua mão aí. E onde vocês estiverem, isso, vamos adorar. Vamos adorar esses Jesus todo poderoso. Diga com Deus. Com as minhas mãos, eu quero levantar. Me envolvou pra adorar E meu coração eu quero ser Me ouvindo teu alma 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 E meu coração eu quero ser Me ouvindo teu alma 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 Vamos começar a aclamar por Ele Começa a declarar, Senhor, obrigada Que o Senhor é bom Tem sido meu sustento todos os dias Todos os dias O fogo da vinheta Nessa vez não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinha Eu sou guardado Pois vou feliz Não estou sozinha Não estou sozinha Porque eu estou guardado Por quem nunca lê meu batalha Teu louco Teu louco Teu satirei E nas provas de novo Eu creio em Ti 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 Não estou red Eu creio em Ti Falou em Ti O Espírito Santo 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 O Espírito Santo